A música de um jeito e depois de uns três meses a gente vai colocar ela na escola, ela vai se transformando. Foi o que é o blues. Estudo é o instrumento. O sonho do blues é tocar a música instrumental bem, de qualidade. O contato com o jazz. Já conheci o blues. Comecei aos 13. Desde menino eu escutei, eu tive muitas influências. Chico Buarque, Roberto Carlos. Então, aquela onda que vem com o Michael Jackson, umas coisas que ela bem black, são o mesmo negão. A arte universal, né? Não fica muito restrita a uma região. Eu sempre vi uma relação entre a música e a música nordestina. Fazer uma jazz fora. Um monte de coisa. Sempre assim. Alô. É ele? É o Nelson Freire aqui, meu fã.